Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Octel K5000 vs o Dodge BL5000, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Octel K5000, do lado direito o Dodge BL5000, ambos rodando Android 7.0. A tela do Octel K5000 possui 5.7 polegadas, resolução 1440x720, tecnologia IPS e a proteção Drag Trail, o PPI 282. Já o Dodge BL5000, 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia IPS e proteção Gorilla Glass 5 e um PPI de 401. O processador dos dois é o mesmo, é o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. A câmera traseira do Octel K5000 é fabricada pela Sony e a frontal pela Samsung. Traseira possui 13 megapixels com interpolação para 16, frontal 16 com interpolação para 21. Vale lembrar que ele tem flash na câmera traseira e na câmera frontal e a traseira Gave 1080p a 30 fps. Já o Dodge BL, traseira e frontal fabricados pela Dodge, traseira com 13 megapixels como auxiliar de 13 também. E a frontal 8 megapixels, vale lembrar que ele também possui flash na frente e atrás e a traseira de Gave 1080p a 30 fps. Memória RAM de 4 GB nos dois, do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz por QTEL K5000, 667 para o Dodge BL5000. Memória interna dos dois, 64 GB, expansível até 128. Ambos possuem esquema de banha híbrida ou você usa dois chips de operadora ou você abre mão de um chip para colocar um cartão SD e expandir a memória. Bluetooth 4.2 para o QTEL K5000, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o BL5000 possui o Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. O QTEL K5000 possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, geomagnético e o biométrico. Já o BL5000, proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Bateria de 5000 mAh para o QTEL K5000, fabricada pelo QTEL, de entrada de energia de 9V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Já o Dodge BL5000 possui uma capacidade de 5050 mAh, fabricada pela Dodge com entrada de energia de 12V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. O QTEL K5000 possui botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul, preto e ouro e um peso de 135g. Já o Dodge BL5000 possui botões físicos, corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e dourado e um peso de 210g. Chegamos então a parte de preço e custo-benefício, vale lembrar que essa nota de custo-benefício é obtida a partir da pontuação do Nandotour dividido pelo valor do aparelho. O QTEL K5000 está sendo encontrado por R$487,00, aqui nos links da descrição e do primeiro comentário e a nota de custo-benefício dele ficou em 81,68. Já o Dodge BL5000, de valor 470, possui uma nota de custo-benefício de 95,03. Chegamos então a última parte que é que define quem ganhou e quem perdeu. Vamos lá. No quesito tela, o Dodge BL5000 ganhou, mesmo ele sendo aparelhos de tipos de tela diferentes, o QTEL possui a tela infinita, o Dodge é aquela tela normal 16x9, mas ele tem mais PPI, tem mais densidade de pixels, então isso gera melhores imagens. Ele ganhou no quesito tela. Processador deu empate. Câmera. As câmeras do QTEL K5000 são melhores do que as que equipam o Dodge BL, então deu a vitória ao QTEL K5000. Memória RAM, o que foi destinativo aqui foi a frequência da memória RAM, que é a maior no QTEL K5000, então deu a vitória a ele. Conectividade, como é muito semelhante conectividade, só muda o Bluetooth, deu a vitória ao QTEL K5000 Plus por possuir o QTEL K5000 4.2. Bateria. Além dos 50mAh a mais que o Dodge BL5000 possui, ele também possui um quick charge mais rápido do que o do QTEL, então deu a vitória ao Dodge. Custo benefício vocês acabaram de ver que por pouca coisa o Dodge BL5000 ganhou do QTEL, então ficou placado da seguinte forma, um empate de 3 pontos positivos contra 3 pontos positivos, mas isso quem vai desempatar é você. Qual dos dois você compraria? O QTEL K5000 ou o Dodge BL5000? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e no primeiro comentário pra você dar uma olhada. Então foi isso, se você curtiu a comparação do QTEL K5000 versus o Dodge BL5000, deixe aqui like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares para vocês. O link tá aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.